Qual a diferença de eu utilizar em uma refeição, por exemplo, um suplemento ou um alimento? Em geral, para a colinha de vocês, vocês podem pensar que o alimento é um alimento perfeito, ou é um nutriente perfeito, que vai te dar um tempo de absorção prolongado. Por quê? Tem todo o processo de liberação gástrica, todo o processo de absorção intestinal, que acontece de forma progressiva e sem deixar faltar nutriente daquele período. O suplemento não. O suplemento é um macronutriente extremamente purificado de absorção imediata, cuja função, vamos falar, é apagar incêndio. Então, quando você usa um suplemento e quando você usa um alimento? A rigor, um suplemento é um ótimo complemento, mas é um péssimo alimento. Por quê? Principalmente se você faz ele na concentração que é preconizada, que é abaixo de 14% de concentração total, o que você vai conseguir? Uma absorção muito rápida. Logo, você não vai ter naquele período de duas ou três horas, que é o intervalo até a sua próxima refeição, quantidade suficiente de nutriente para sustentar toda a carga que você impôs no seu exercício e que você espera que exista uma adaptação. Quando a gente fala também que o suplemento é um ótimo complemento, o que ele está falando? O que isso quer dizer? Isso quer dizer simplesmente que, imagina uma situação onde existe uma pessoa que não consegue se alimentar num volume adequado. O que você faz? Você oferece para ela uma quantidade de alimento e complementa e suplementa esse volume com uma quantidade de líquido que é muito mais fácil de ter aceitação. Você resolve duas coisas. A necessidade de nutriente que aquela pessoa tem e o conforto gástrico. Evidente que tem algumas outras vantagens, principalmente associadas com o uso do whey protein. Por mais que seja uma coisa demonizada ultimamente, se sabe desde 1960 a 1950 que o whey protein contém determinadas frações de proteína que aumentam a quantidade, por exemplo, de GF1. Um hormônio que vocês estão acostumados a ouvir recentemente e que está ligado à síntese de massa muscular. Ele contém outros fatores de crescimento que melhoram imunidade, que melhoram a massa óssea, que melhoram, portanto, não só a sua capacidade atlética, como sua saúde no geral. Qual o grande problema? O grande problema é que quando você fala de sistemas orgânicos, não existe uma coisa certa que anule uma coisa errada. O que é certo, na realidade, ele acaba sendo diminuído pelas coisas erradas que você faz.